E aí, gente, como vocês estão? Bom, então, nos stories mais cedo eu tava falando que eu ia gravar um vídeo falando sobre uma frase que eu vi no Instagram, que na verdade eu tenho carregado isso há muito tempo comigo, tentando pensar como que eu poderia abordar esse tema, como que eu ia conseguir explicar, e simplesmente veio essa frase no meu Instagram que eu achei sensacional como as coisas se conectaram. A frase é a seguinte, quando entendemos que toda opinião é uma visão carregada de história pessoal, compreendemos que o julgamento é uma confissão. E eu percebo muito isso, que as pessoas julgam aquilo que elas acham errado. Portanto, cada pessoa teve uma vivência, cada pessoa teve uma criação, cada pessoa teve um entendimento, tem um ponto de vista diferente e tem uma visão do mundo diferente. Por isso que é importante, antes de julgar uma opinião, se perguntar por que essa pessoa pensou desse jeito? O que aconteceu com ela pra ela ter essa opinião? O que ela teve que viver pra pensar assim? E também por isso que é muito importante a gente dar ouvido pras pessoas que realmente vivenciaram alguma situação. É muito importante a gente dar ouvido pra conseguir formar uma opinião de coisas que a gente nunca viveu. Coisas como racismo, como homofobia, como feminismo, coisas que a gente não tem convívio. Muito, muito, muito importante a gente abrir nossos ouvidos e tentar entender essas pessoas primeiro. Mesmo jeito que a nossa opinião tá sendo uma visão carregada de história pessoal, a dessas pessoas também tá. Às vezes a gente simplesmente olha pra uma pessoa e fala como que essa pessoa pode pensar desse jeito? Ou simplesmente olha pra uma atitude e fala como a pessoa pode agir desse jeito? Quando a gente acha que a pessoa tá agindo simplesmente por ignorância ou quando ela tá sendo desrespeitosa com a opinião dela, lembre-se que sempre aquela opinião não é uma mera opinião. Ninguém faz um julgamento simplesmente por julgar, ninguém tem uma opinião simplesmente por ter. Tudo aquilo tem uma história por trás, tem um contexto, tem uma construção. Então se a gente quer ajudar alguém a crescer, se a gente quer ajudar alguém a abrir os olhos pra alguma coisa, primeiro tem que aprender a julgar os outros. Simplesmente a gente tem que aprender a dialogar, a conversar, a expor nosso lado, a expor nossa fala. Saber que muitas vezes algumas pessoas não vão estar dispostas a ouvir ou simplesmente não vão querer mudar. Mas a gente também nunca vai conseguir expor nosso lado, nunca vai conseguir fazer com que alguém pense tacando pedra, debochando, sendo irônico, mandando indireta. Porque a maioria das vezes isso vai fazer a pessoa ficar mal, mas isso não vai gerar nenhuma transformação. Isso vai mostrar muito mais de nós mesmos do que da própria pessoa. Porque às vezes a gente pode até estar certo no que a gente quer dizer. Mas a partir do momento que a gente, ao invés de querer ajudar, querer fazer uma pessoa crescer, diminui ela, taca mil pedras por causa de um erro. A gente não quer fazer a pessoa melhorar, a gente não quer fazer a pessoa entender o outro lado, a gente não quer fazer a pessoa crescer e entender por que ela tá errada. A gente quer mostrar que a gente é melhor por pensar diferente. E isso tá bem errado. Por que é tão importante compreender essa frase? Porque quando a gente entende ela, até naquelas pessoas que a gente pensa, como que você pode pensar assim? Até essas pessoas a gente consegue entender, até essas pessoas a gente consegue ter uma empatia maior. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que muitas pessoas são aquilo que elas julgam. Elas julgam, 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 julgam aquilo que elas mesmas não conseguem fazer. O que o seu julgamento tá dizendo sobre você mesmo, sobre o seu interior, sobre o que você quer passar pros outros. Sabem, gente, que a gente, eu, você, ninguém tem o poder de mudar nenhuma pessoa. O que a gente pode fazer é expor, é ajudar, é colaborar, é estender a mão, porque quem quiser vai segurar. Quem tiver pronto vai ouvir. Quem quiser vai mudar os pensamentos. Então, gente, nunca se preocupem com tacar a pedra, com julgar, com cancelar, ser juiz da internet, sabe? Sim, gente, é difícil. E sim, gente, ninguém aqui tá errado por fazer isso às vezes, por às vezes cansar, por às vezes gritar, por às vezes julgar mesmo, meter pedra, pedra, pedra. Ninguém aqui é Buda. E não se preocupem, gente, porque ninguém é perfeito, tá? Pra conseguir fazer isso 100%, pra olhar alguém tacando a mão na sua cara, batendo um tapa assim na sua cara, e ficar, não, tudo bem, eu te entendo. Ninguém é assim. Mas o que eu tô querendo dizer é, o que você quer fazer realmente? Entenda que o jeito que as pessoas te julgam, o jeito que as pessoas te apontam o dedo, o jeito que você aponta o dedo pras outras pessoas também, diz muito, muito, muito mais sobre você mesma do que a outra pessoa. Então, é isso que eu queria falar. Eu espero que vocês tenham mesmo entendido o que eu quero dizer. E eu, gente, eu falo isso porque é uma coisa que eu estou simplesmente aprendendo, é uma coisa que eu estou simplesmente num processo, é uma coisa que eu simplesmente que vai fazer bem pra mim, e pra muitas pessoas se eu aplicar, tá? Mas não achem que as pessoas, simplesmente por falarem isso na internet, são perfeitas e conseguem praticar 100%. Isso é ensinamento pra simplesmente todo mundo crescer, todo mundo aprender a julgar melhor, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho nos meus stories pra eu postar várias diquinhas, várias ajudinhas, várias enquetes, tá? Então, é isso. Um beijo.